e fala galera bem vindos a mais um vídeo do canal só que games hoje eu tô jogando de novo heard stones que eu tô muito viciado nesse jogo bora lá para umas batalhas aí a completar essas duas missão que eu já tô hoje aqui o lugar ranqueado e eu sei muito esse jogo agora o meu primo está vendo stand-up que vai sair tudo na filmagem que essa barulheira está há um anos de alto o negócio quer fabio porchat agora comecei com uma mão boa já verei sapo já o cara é 20 em 20 no ranking esse lobinho esse lobinho sempre é bom colocar ele mais um de ataque para todo mundo todo mundo não é para mim as feras só é colocar um lobo também pode pegar não é tão bom mesmo assim dá um ataque nele isso aí é meio bom em isso aí é meio bom em até uma fera aleatória também ou não é melhor o seguinte mesmo aí agora sim ó que beleza ele vem com provocar já aí já me dá um ataque já mata já num só já provocar Puts, nossa, já mandou embora, não adiantou nada Tem que matar esse bicho dele Não vai compensar dar um hit nele, esse bicho dele Ah, restaurou tudo de novo Puts, tem que dar um jeito de matar logo esse porco dele Que tá foda Acho que é bom desse aqui Já manda o porco dele embora, vai, tchau Agora isso aqui que ia ser bom construir também Putz O cara não tá dando chance pra mim deixar matar, atacar ele Tá foda Paladino desgraçado, fica se curando toda hora Vamos ver isso aqui agora Tem que destruir isso, senão, olha lá Putz Pensei que ele curava o personagem, não a carta Ele vai destruir Filha da puta Nossa, ele meteu um provocar ali Vai, mano, tem o provocar também Deixa eu ver aqui Vai, vamos mais um provocar já Fazer o quê? Tive que perder meu lobo Tive que perder meu lobo Tive que perder meu lobo Tive que ter jogado o urso, né Mas não pensei direito Nossa, o cara tá com 30 de novo É, eu não sei essa não Tô com 18 de vida Caramba, mano Não sei, já ataque essa porra Vixi, tem que mandar isso aí embora Caramba Deixa eu ver agora Tem que mandar isso aqui embora De qualquer jeito Nossa, é isso dele Os caras tão mandando só bicho bom mesmo Vai tomar uma da hora aqui também Se ele não destruir os meus bichos Aí já tá ferrado na próxima Vai, mano, pensa aí Puta que pariu Ah, vai destruir Ah, vai destruir Ah, vai destruir Certo, mano Se não Vou ter que deixar um provocar pra mim Aí, ó, que beleza Vixi Vamos ver aqui Tomar um, dois Pôr um, quatro Desse Tomar dez ali Se eu não destruir Putz, e agora Destruir um dele pra mim Não tomar esse dano Nossa Aí, vixi Três de vida, meu filho Agora usa aí seu coisinho Preciso pensar Preciso pensar Preciso pensar E aí, Zé Hora que você for ver esse vídeo aí, mano Bora jogar É muito louco esse jogo, mano Baixa aí no seu computador Que é muito viciante Putz Pautenha, pautenha, pautenha Nossa Que viado, mano Nossa Não é possível, mano Aí Tem que ganhar É, senão Aí Queria enrolar um pouquinho Matar os bichos dele Mas se eu enrolar Você ia perder ainda Aí Mudando um rank de novo Marujo dos mares do sul Cadê meu ouro Aí Meu orinho da hora 40 lacraio Vamos mais um Que dá tempo Mais uma pra esse vídeo Manqueado de novo Já tô começando com umas cartas da hora agora É só esse 7 Que eu vou mandar fora Aí Tô bom no ranqueado agora Começo Tava só perdendo Aquele deck lá Que tava ruim Dinossauro Eu gosto de colocar ele Ele e o jacaré Toda vez eu jogo os dois Quando eu tenho Ataque da hora Apresentando-me para o serviço Toma um 3 aí Estou bem Estou bem Ah, vai matar Nem pra atacar esse aqui Eu já ia ganhar uma estreia de ataque Se eu colocar ele como provocar Aí o cara tá ferrado Tem aqui já Deixa eu colocar ele como provocar Trovãozão Trovão aqui agora Ixi Nossa Vamos meter um provocar nesse aqui Puta, não é Ah, que bosta Não acredito nisso Deixa eu ver então Vou mandar pra um dele Bem jogado Obrigado Obrigado.